Tá certo, Clebson Lustosa. Obrigado, Clebson. Dificuldade em Teresina, mas Prefeitura monitorando. Vou falar com Mayra Monteiro, porque agora a dúvida é, vai chover mais? Quanto de chuva vem por aí? Mayra Monteiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Joelson. E a você que acompanha o Jornal do Piauí. Pois é, a previsão é de que ainda chuva permaneça chovendo. Parnaíba, por exemplo, amanheceu ainda debaixo de chuva. O acumulado da chuva de ontem à noite, de acordo com o Semadem, foi de 262 milímetros. O que configura a maior chuva do Brasil do último dia, né? Foram muitos estragos, o que fez com que a Prefeitura decretasse estado de emergência. Bairros alagados, pontes caídas. A população, em alguns lugares, precisou ser retirada ao todo. Até agora, são mais de 20 famílias que estão desabrigadas e 10 bairros atingidos de uma maneira mais grave, né? Eu converso agora com o climatologista, o Herton Costa, que pode informar pra gente. Bom, esse acumulado todo em Parnaíba, né, da chuva de ontem, foi o que era previsto pra chover o mês inteiro. Por que que isso ocorreu? Bem, nós temos aí um episódio isolado, o que a gente chama de anomalia positiva, né? Choveu acima da média, basicamente por uma atuação mais vigorosa da zona de convergência intertropical. A chuva torrencial, a chuva intensa, ela é típica do período. Mas um episódio em que em 24 horas chove, o equivalente a toda chuva prevista para o mês, é de fato algo que enseja certos cuidados, certa preocupação. A condição só não foi mais severa na cidade de Parnaíba, porque a chuva se distribuiu ao longo do dia. Naturalmente que ao final do dia, o solo saturado, aquela umidade já não se sustentava, né, aquela quantidade enorme de chuva, e aí os pontos de alagamento foram, vamos dizer assim, potencializados. É um episódio realmente que causa preocupação em relação a possíveis eventos futuros. Mas a meteorologia nacional vem salientando a condição de normalidade das chuvas até o final do mês de março, até a primeira quinzena de abril, também grandes volumes de chuva, tanto pelas análises do Instituto Nacional de Meteorologia, como pelas análises do INPS-CPTEC. Daí que as defesas civis devem ficar em prontidão, situação de alerta, orientando a população para eventuais temporais. Mas pode ocorrer ainda um temporal como esse de Parnaíba nos próximos dias? É improvável, né? A chuva que ocorre no local, ela ocorre em quantidades muito definidas. A distribuição é feita através da circulação, da movimentação do ar e das variações de temperatura e pressão. Sempre as chuvas estão sendo redistribuídas pelo território. Nesse momento nós temos uma condição de oceano Atlântico superaquecido que favorece os temporais. Os temporais vão continuar. Agora, se vão continuar com a mesma intensidade, com os mesmos volumes, é fundamental sempre estar acompanhando a previsão meteorológica. Bom, e na cidade de Terezina, a gente acompanhou aí na reportagem, no Ao Vivo do Wellison, que também tiveram muitos estragos. Para cá, para a capital, o que se pode esperar com relação ao acumulado de chuva dos próximos dias? Para a capital também segue o mesmo roteiro, né? Ou seja, as chuvas permanecem intensas na capital até o final deste mês de março. A meteorologia vem apontando, sinalizando para essa condição. Em Terezina, o cenário ainda é mais preocupante, porque nós temos uma cidade densamente ocupada. A maior parte dos terrenos impermeabilizados. Você tem ainda muitos pontos de alagamento. A prefeitura está trabalhando nesse sentido, a gente observa pela matéria. Mas é necessário não só adotar uma cultura preventiva para a sociedade, para evitar potenciais áreas de risco, mas uma cultura preventiva na gestão. Ou seja, algumas iniciativas estão sendo tomadas, mas é necessário intensificar essas medidas para que, em futuros períodos chuvosos, não tenhamos que recorrer a paliativos. Muito obrigada, Werton. Pois é, Joel, sim, a você que nos acompanha. A gente viu aí que a superintendência, a SDU, está tomando algumas providências. Lá em Parnaíba, o Corpo de Bombeiros está com uma equipe reforçada para fazer o atendimento a essas famílias. E a gente espera realmente que nada de muito mais grave aconteça nos próximos dias, Joel.